Aí, ó Entendido E eu não pude explicar Você foi embora Ficou vazio Perdoa se eu te magoei Eu sei que errei Eu quero voltar atrás Perdoa se eu te magoei Eu sei que errei Eu quero voltar atrás Quando eu vi essa missão Eu saiba que sempre fui Apaixonado por você Todos os dias Contava a sua graça Só pra te ver De cada mensagem de seu cheiro Como eu amava tudo isso Ficou mal entendido E eu não pude explicar Você foi embora Ficou vazio Perdoa se eu te magoei Eu sei que errei Eu quero voltar atrás Perdoa se eu te magoei Eu sei que errei Eu quero voltar atrás Perdoa se eu te magoei Eu sei que errei Eu quero voltar atrás Perdoa se eu te magoei Eu sei que errei Eu quero voltar atrás Eu quero voltar atrás Eu quero voltar atrás Perdoa se eu te magoei Eu quero voltar atrás